Qual tubulação preciso para usar no carretel de irrigação? A tubulação que você irá usar no seu sistema de irrigação irá depender das características da sua área e o modelo do carretel que você vai utilizar. Mas como referência temos o irrigatinho, que nele você usará tubos de 50 ou 75 milímetros e com o irrigate e o ecoirrigate você usará tubos de 75 milímetros ou 100 milímetros, ou 3 ou 4 polegadas. Então, se você já tem esse tipo de tubulação e quer saber se pode aproveitá-la na irrigação com o carretel, é só mandar os dados da sua propriedade através do nosso WhatsApp que um especialista em irrigação irá avaliar para você. Envie agora para o número que está aparecendo na sua tela ou basta clicar no link que está logo abaixo deste vídeo. E ainda, se preferir, deixe o seu contato nos comentários que iremos falar com você. Você pode usar uma bomba diretamente do poço para tocar a irrigação irrigate, desde que ela tenha condições de repor a quantidade de água a hora que o carretel irrigate toca, que é de até 18 mil litros por hora. Além disso, precisamos avaliar se o nível dinâmico do poço compensa, isto é, se tiver muita altura, não vai valer a pena, porque a bomba vai ter que ter uma potência mais alta para dar conta da pressão necessária por causa do desnível. Neste caso, o que é possível e muito comum é os produtores terem uma bomba submersa no poço bombeando para o outro reservatório e captando a partir deste reservatório para o carretel. Nós trabalhamos com três diferentes equipamentos e ambos possuem a missão de garantir lucro e estabilidade para a sua propriedade. Pensa comigo agora, cada dia sem chover é mais insegurança de produção para você. Converse com a gente e comece o seu projeto agora mesmo. Se você está interessado em fazer chover, a hora é agora. Toque no link que está na descrição deste vídeo e fale com um especialista no WhatsApp.